Fala rapaziada, aqui quem fala é o Mob e mais um vídeo aqui de Free Fire e pro canal da Lounge Tô com o Vini GXX Braduk E aí galera? Com o Winger E galera, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Vamos reagir à partida final da Pro League, que foi a partida que a gente se classificou E a gente vai ver como tava, como tava o esquema do jogo, a atenção, a narração A gente vai ver como os outros times ficaram, se posicionaram E tudo que aconteceu na partida a gente vai tá comentando aqui nesse vídeo Então é isso aí, não esquece de se inscrever no canal pra deixar aquele like E vamos pro vídeo E vamos que vamos, que o avião chameu Vamos que vamos Bora lá o Deeeey O que é isso? A gente foi pra esse mapa aí, meu parceiro que abriu o avião Que foi aquela hora que a gente falou, vamos Manter a caixa Eu acho que tem que pular o avião, né? Pra saltar A Terra também mantém a caixa A Nil foi tudo ou nada O meu parceiro foi a parte que a gente falou Sem chance de cair em Brasília, mano Eu fui pra Mable Mable Caiu muito o cara aí, mano Caraca, ninguém foi pra fora de Sky Nossa, é tanto de time ali, mano, ali embaixo, isso é louco Caraca, o time da 4k caiu muito separado, mano Eles botaram pra caramba Eles tinham um fio de Sky forte que eu precisava de mim na outra O time da Nil caiu com quem ali? Caiu com a TR Eu lembro que... Eu acho que isso que prejudicou a BK, velho Eles caíram junto num lugar que não tem loot e tão trocando no começo, velho Exato Mas vocês perceberam que a BK tentou jogar safe, né? Que aquela da BK é carry Tentaram jogar pra não trobar com ninguém, mas acabaram que... No começo de carreira com os caras Ai, deu um capão E... Bonil Vamos aqui, velho Não perdoou o Scar Vai ter voo Não, não, não Fazio muito Caraca, os caras tão bem Só que eu lembro que nessa partida... O BK já caiu tudo Eu lembro que nessa partida os caras da BZP matou demais, mano Matou muito, mano E pra te falar a verdade, eu acho que eles vão se dar muito pra mim também Eu fiz o jogo daquele DMZ, ele tá muito boa E se for os caras, não tem muito o que eles fazerem Exato Ah, velho, não tem o que eles fazerem Mano, isso que eu preciso descobrir que a BK eu acho, hein? Agora tu tá vendo isso E o BK é no começo, né? É... Eu não sei que a igreja tinha caído tão cedo, mano É, super bom pra gente Vai, super bom pra gente Ai, tomou Ih, vai tomar Olho de vida Ei... Nossa, eu fico pensando nessa sala, deve ser muito ruim, né, velho? Dentro desse lugar, você tá vendo a tua desclassificação, hein, velho? É, a gente, né? É... Olha, olha essa parte aí, mano Eu fiquei muito bolado com esse cara, velho Olha a dinossauro aí Olha esse Dino Fica vendo esse Dino Olha isso Olha que filho da mãe, mano Eu vou pegar a minha maleta Isso aí... Chegou um trajeando, mano Aí a gente tava ouvindo Aí a gente escutou o passo na direita e... Também tava ouvindo É... Bradão Já tava voltando, ele vindo da orelha e vindo lá embaixo Eu não vi esse cara aí, não, mano Olha lá, o cara ficou escondidinho ali, ó E eu e ele consegui rajar ele pra caramba E ele me preparei, então ele ficou viadão Nossa... Caraca, ele tava escondido de pato já, velho Ih, foi só um tio Já finalizo, mano Que eu nem sabia A BRV caiu em Brasília Acho que eles saíam tudo ou nada mesmo também, né? Uhum Mas eles não saíram ruchando depois não Pode ver que eles ficaram no mesmo posicionamento lá em Brasília É verdade A VZP eu sei que saiu ruchando Mato pra todo mundo, fica vendo? Eu vi o nome dele que se viu toda hora matando, mano Ali o FD que hoje tava, ele morre pra lendários, né? Nesse momento a gente se ligou que a lendários podia tá ali Mas eu já sabia que a lendários ia tá pra lá por causa da cal dele ser sempre bombeira Mas aí quando a FD que morreu a gente teve certeza que eles tavam aí indo, tá vendo? Eu acho que um erro é você, tipo, tá numa posição alta e não trocar sua cal na última partida Você tem que trocar Porque os outros time vão... Os outros time vão criar uma estratégia pra derrubar sua cal Igual a gente criou Olha lá, eles vão trocar agora Uhum Mas o time da VZP tá muito mal posicionado Ali eu tava caçando dinossauros Porque eles já tomam o capão É porque eles acharam que não ia ter ninguém, tá ligado? Por isso que o time da VZP tá mal posicionado assim Tipo assim, acabou que ele deu sócio de pegar a ligação, né? Porque a posição da VZP é muito pior do que da Nilma, né? A VZP tá muito separada Mas também mano, se a gente for ver Eles tavam... Ambos os times imaginavam que os de ninguém ali parece, tá ligado? Tão jogando tranquilo, separado, né? Caraca! 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 Boal! Se liga, as meninas perderam um e continuam e não pra cima, mano Mas precisam matar, né mano? Mas a noção de boa dela tá boa, mano Porque... Caraca! Uhum Tomou um capão Um tirinho só, velho O maluco ali joga bem Gm10 Ih, já é Matou os três Ah não Matou os dois Jogou muito bem, mano A VZP tá toda na negativa então, mano A BRB, a VZP tá na Black A gente pode fazer e ganhar nada ali e pegar uns kill, mano Olha a Bravos, velho Caraca! E a Bravos é a que tava mal colocada, né? Uhum Pô, mas eles fizeram um... Ai, capa Mas eles fizeram literalmente uma estratégia pra pegar... pegar a Black, cara Sério? A Black, a Black... A Black sempre... Não sei Tipo assim, a Black sempre fazia isso Pegava a parte de baixo de Brasília Pegava essa negativa e começava a ir lá pra cima Dependendo da seita Como a gente conseguiu salvar, mano? Que tipo de... Ah, acabou que deu meio errado Deu meio errado Deu meio errado Tanto que aí todo o time veio aqui pra lá Ai, pô Isso é um bobo, né? A Mofra falou, não, senhora, essa Guarita, o jogo todo Que tipo de... Nossa, mas eles acabaram com o time da TR Ah, eu disse até A gente tava passando todo inocente, mano É, eles provavelmente deixaram eles chegarem mais, tá ligado? Caralho Não tem como, mano Não tem como Quanto maluco, Guarita Não tem nem como que você já... Contra Não, dois é Guarita e dois em baixo Só esquece, velho A gente tava em Central ainda, mano A gente tava esperando a... Lendade É verdade O tempo passa rápido, né? Ele tava pegando informação aí Será que eles conseguiram ver o mob? Não Acho que não, porque... Eles não teriam vindo, não Eu não saio da parede Acho que se eu tivesse deixado... Tem uma hora que não era lá pra... Acho que eles esperaram assim fechar pra aí, mano Se eu tivesse deixado o cara vir mais dois passinhos pra frente, eu matava ele Não, o mob tava no cover bonitinho Uhum Ai, ó Tá vendo ali, ó Que tempo ali é tipo Braddock Se eu fosse com ele ficar, sei lá Eu dava pra ter... Eu fui, eu fui O Braddock falou, mano Vai ter muito tempo de televisão Aí eu fui É, então, mas aí demorou muito, pô Era pros dois já estar lá Porque assim que eu tivesse visão Eu dava pra tua fé, mano Ficou calmo na mulher só Mas viu que a gente demorou aquela parte também que eles atravessaram, mano Não era pra ter atravessado Nem atravessado A gente não viu os atravessantes Isso eu conheço já tava quase Eu comecei a rajar o cara que tava no... na água Se eu comecei a rajar, eu tomei do outro Nessa hora aí eu dei a volta e fui lá com o Braddock, ó Fui lá com o Braddock, ó Fui lá com o Braddock, ó Peguei visão Ah, não O mob falou, tô indo pro negativo Tem que pegar a visão daquele ali já, ó Ele tinha passado da pele Ele tava lá com o Braddock, ó Só ia falar Quando o Braddock falou, eu vou rajar Eu já pulquei os ele junto com ele Cala, cara, Liza Tomou um capão, velho Olha ele Se ele não tá de capa 3 Ele tinha... Por que a gente não matou ele? Foi eu com a pedra Eu pensei em roxar nele, mas só que no mesmo tempo Pensei que poderia ter o Sky da parte Mostra o mapa, mostra o mapa Mostra o mapa Quero que eu mato, quero que eu mato Não quero não Dá pra não sair, dá pra não sair Dá pra não sair Dá pra gente ter avançado muito mais rápido Os caras já estavam lá do lado do... Ah, isso e eu acho que ele tava concorrendo com a gente pra vaga, né Era ele mesmo Ele passou Ó o cara nadando ali O MOB tá lá no teu lado 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 O MOB não deu pra mim não? Deu pra mim não? Deu pra mim Peguei o que ele fez Ó mano, a gente podia tá ali pra combar mano Ó os caras de ZP Os caras de ZP Os caras de ZP fez, né? Estraga nessa partida mano Oh, esse jeito que ele já sabe O MOB tá ali por cima Cabra pra cima de 3 JR Repúblico Prelevatou o G Na troca Hotman Garantiu bem O MOB tá no crazy Vai apagar a luz do garoto Vai fechar a porta pra ele, Proxy Tenta não devolver Três contra a porta pra levar? 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 Com certeza eles iam fudar bem Porque o Ruxo eles é bom mano Mano, o Ruxo é bem demais mano Tão dois M1014 no time 10, cara E o JR lá no time 10, cara E o JR lá no time 10, cara E o JR lá em M1014 é Tão usado demais, mano Ó lá, falei O time da 4K tava tretando com a Brasília, mano A gente tinha que ter atragressado a porta Ó, não, pera aí Não é essa parte Ó, ali tava na ponta já, ó Dava pra ter ido, assim É, agora dava pra ter passado Mas sei quem da... Não, não, vocês tinham que ter passado por baixo mesmo, pô Tomou tiro Tá tomando o tiro do Didi Ah, ele caiu Não tinha como saber se ele tinha caído ou não Não, eu tô ligado Só que ele caiu e finalizaram ele Nesse momento era o momento que nós conseguíamos passar Desceu uma coincidência do caramba Porque tipo Não ia ter como ninguém dar a cal da esquerda Da esquerda deles, no caso A gente ainda ia conseguir aproveitar a trocação Uhum Se passa, vocês ainda não conseguiriam fazer o boiar É Vocês iam pegar totalmente... Matar o time da Asa A gente foi exatamente pro lado que tinha mais gente, ó Uhum Meu, que a gente tiver a matar é... Mano, tava até pra pegar tirolesa, se liga Pegar tirolesa e sair fora pro outro lado Meu objetivo era matar esses daí Aí que eu mandei esses ragas junto com ele E eu não tinha kit, tinha nada Ó, pô galinha No momento eu só pensava em fazer kill, mano Precisava fazer as kills Nossa, mas só olha... Só tinha morrelo Ó, galinha, pô galinha Mano, quando eu fico vencendo assim, saindo do gás, assim, morrendo Eu vejo que... O galinha derrubou um prásco em dois de vida Dei dois cavar Cê é louco, mano Nessa hora aí Eu achei que tudo ia acabar, mano Ainda bem que foi cada um fumar dessa hora aí, mano Que os cara combeu só eu Só tu e nada Tô tomando... Tô tomando... Tô tomando... Eu tomei tiro, mas eu já ataquei a fogueira ali, tá ligado? Fiz fogueira Aí eles me esqueceram, tá vendo? É, os cara... Eles viram por causa da árvore, só de tão gelo Eles rasam gelo, ó Aí eles vai, tipo... Poca o gelo e vê que não tem mais ninguém É, eu tive 10 testes de acesa também Mas eu tive 10 testes ali em cima ainda, mano Aí os cara falou, mano Morreu Já saiu que eu tinha morrido Cara, como nós, o Scott da Voltão tem muita sorte, velho, não é possível isso, mano Caraca, velho Cê assistiu quantas vezes? Duas... Três... Três vezes pra... Pra Helocopia, velho Tem como isso não, cara? Caraca, o Yoshi tá sozinho com o bônus 2, mano Caraca, velho E olha... O que dizia muito mano Uh... Caio como já Ih, gritou Agora morreu Mas agora já era Não tem nada que o Price fazia não Se ele tivesse... Ah, ó... Todo mundo focando ele Todo mundo focando ele Passando ali, ó Ah, mano Agora... Mas é uma excelência do caramba, né? E além disso aqui, ó... Tratando com... Com os 4Ks No... Caraca, velho Elas conhecidas são muito nada a pena Você é louco, mano Meu Deus, velho Não morreu Galera, pra quem não tá entendendo Essa parte Foi a parte que o mob atravessou o rio Aí a gente falou, mano Por que que ninguém tá combando o mob, mano? É... Eu não sei Aí... Foi eliminado Ele conseguiu a posição Foi eliminado Ah, ele já tinha três esquadras É, ele já tinha três esquadras Quando ele chegou na árvore Aí ele já poderia morrer, velho Essa parte... Ele não podia ter deixado eu voltar a ver ele, mano É Falei, mano, Redson Deixa quem tá aí em cima te ver Só que é lá Eu escondendo os meus problemas Só que aí ele tomou tiro do outro lado também, ó Foi Ele pegou o cover, foi lá Tomou tiro do outro lado Aí o killer foi tentar finalizar ele Mas só que ele começou a tomar tiro do outro lado também Ó, o killer foi tomado tiro do outro lado O time da Volcatóia é bem experiente, hein? O cara lá de cima não tinha morrido, mano Caraca, velho Caraca, velho Ó o cara na água ali, mano Hum? Poder ele ter? Ah, não morreu Mano, acho que você tinha que ir com o bar lá embaixo, mano Antes de ir com o bar Não, é... Ele foi com o bar, na hora que ele foi com o bar Ele tomou um capão pra... pra luta Aí já tinha morrido, mano Dava pra pegar os kills aí embaixo É, dava Dava pra ficar em segundo, na verdade Se eu ficasse quietinho, você ficava em segundo Nossa, o time da Volcatóia pegou muita vantagem nesse partido Quem fala, velho Mano Tudo de dedos pra te ver isso E jogaram com muito luxo, porque eles lotearam bastante, né? Sim, eles lotearam tudo, não trocaram e começaram a trocar só na final Galera, esse foi o vídeo aí de reação da Pro League Nesse último dia Essa parte aí foi a parte que a gente terminou de assistir E já tinha... tava sem esperança por causa das pontuações Só ouvindo e calculando o que que podia acontecer E aí acabou que a gente escutou pelos grupos lá do Whatsapp Que a gente tava na terceira colocação e tinha sido classificado Então antes de falar aí na live da Pro League A gente já sabia que tinha sido classificada E já saiu espalhando na rede social tudo que a gente tinha sido classificado Tava pulando aí no caralho Pulando aí eu só vi os comentários desse Lá de classificada, tal, tal, tal E muita gente que não seguia a gente tava comentando também Quem já era pra lá, de quem tava torcendo pra lá Aí eu só fiquei esperando os narradores receberem o resultado E aí na hora que eles falaram E olha a classificação, primeiro, segundo E terceiro veio ao lado Décimo primeiro pra terceiro, né? Décimo primeiro Não é, cara? Como eu sempre falo O jogo só acaba quando termina Ô, Sherlock Holmes Mano, eu lembro como a gente ficou preocupado A gente tá em décimo primeiro Mas aí veio os jogos, né? Doce jogos Veio mais dez jogos pela frente E a gente conseguiu buscar classificação até terceiro lugar, né? Então, nada tava acabado É isso aí, agora Representar na final Representar na final Mas é isso aí, galera É isso aí, galera Vai deixando like aí embaixo, faz o L Compartilha pra todo mundo que tava juntando nós É nóis É isso aí